MÚSICA 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 Amém. 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 Olha ali para o Direto, vamos cantar agora. Amém. 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 O que foi minha mãe Porque a voz enche ovelhada Porque a voz enche ovelhada Já não tem deceitação Eu tenho lá no meu quintal O que foi minha mãe O que foi minha mãe O que foi minha mãe E a mãe dá rosas branco E dá rosas em canção E dá rosas amarelas Não são de primeira É de lá no meu quintal O que foi minha mãe É daquela vida O que foi minha mãe O que foi minha mãe O que foi minha mãe É o bom Com o vento de flor É o bom É o bom O que foi minha mãe O que foi minha mãe O que foi minha mãe Porque a voz enche ovelhada É o bom O que foi minha mãe É o bom O que foi minha mãe O que foi minha mãe É o bom E dá risco e tal Só não é igual O que foi minha mãe O que foi minha mãe Osores!